Música Meu eu me diz Tu és Teu bem Não sou teu mal, não sou teu mal Música Eu sou teu céu Tu és feliz Tu és meu sim Eu sou teu não Teu não verbal Meu eu Real Me diz Que a dor É uma ilusão 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 É uma ilusão